Oi, gente! Ana Louris! Começando que a gente tá ótima! Antes de começar esse vídeo, a gente queria dar um vídeo pra vocês que alguém deve ter percebido, né, que a gente não postou o vídeo sábado porque a gente vai postar agora vídeo dia de segunda e quinta-feira porque fica melhor pra gente, né? E pra vocês, eu acho, né? E vocês que ainda não assistiram os cinco vídeos seguidos da comemoração de mil inscritos vão lá e assistam! E vocês que já assistiram, muito obrigada, gente! E vocês que gostaram, vão lá e deixem seu like, né? E no vídeo de hoje, a gente trouxe uma brincadeira super legal uma nova tag, né? Que é quem conhece a outra melhor! Por exemplo... Por exemplo, a produção vai fazer as perguntas e aqui, esses papelzinhos aqui que a gente fez a gente vai ter que colocar a resposta que a gente acha que é da outra por exemplo, comida favorita que é uma pergunta que tem aí eu vou colocar aqui, eu acho que é dela e eu vou colocar aqui, eu acho que é mesmo Eu acho que vai me engraçado, porque a gente falou aqui É, aí no final a gente vai ver se a gente aceitou ou não Mas antes, já vai fazendo o que, Mila? Seu like, comenta, escreva e aperte o sininho Gente, falava, não se inscreva assim porque eu tenho vontade de falar se inscreva assim, eu gosto Ela tem o que eu tenho vontade de se inscrever assim Vamos lá, começar Primeira pergunta, não pode ver o que você está escrevendo, hein? Primeira pergunta Então a gente vai escrever assim, ó Na semana meia, só para esconder Primeira pergunta, é o quê? Comida favorita Calma que eu vou anotar Se eu não for assim, minha filha, você deve estar mentindo, né? Tá, vai Um, não li a minha lágrima Tá, um, dois, três e... Pizza A minha comida favorita A minha comida favorita é a pincelha da Rondy E a o quê? A minha sushi E a tua, é a sushi? Não A tua é o quê? Amor, o que é você? Ai, não! Como é que você sabe que a minha comida favorita é a sushi? Tu tá me intrigando, Ludmigna Ela tá me fazendo pincelha Gente, não li a minha letra, tá bom? Não precisa escrever a pergunta não Bota a sua resposta Tá, tá bom Segunda rodada, vai Qual o signo? Ah, de paz Tu não sabe, meu nome, eu não acredito Eu sei o teu Vai Mano, qualquer um Signo é tipo capricórnio, não sei o quê Leão, campeão Não os animais Já Um, dois, três e três Aquário Que aquário, menina O signo é Arias O teu eu acertei, né? O teu eu não acertei Acertei ou não? Não E o teu o quê? Esqueci Tá brincando, é feixe É feixe O meu é Arias Diva, tu não me conhece não O meu signo é Arias Mas tu não sabe Qual foi a melhor viagem? A de Mila, né? Qual foi a melhor viagem? Que a gente já viajou, não foi? É, pra você E pra mim Tu vai colocar o que tu acha que é pra mim Eu acho que pra tu Eu acho que foi Um, dois, três e... Vai O meu tá... Não, errou Errou Não é minha viagem favorita É outra coisa favorita Que eu não sei se essa pergunta é por isso que eu não vou falar Mas qual é a tua? A minha é Natal A minha é Natal A minha é Natal O parque da costeira Pois é que a tua foi a Silvia Eu fiquei duvidando Mas só que eu disse Não é Natal, não A minha é Natal E a tua vida? Foi a Bahia? Não, foi por milha Errou também a Vinha Por enquanto não vai entender nada, ela tá com pontos já Com pontos não, mãe A gente vive juntas, mora juntas, entendeu? Qual filme favorito? Eu tenho vários, então pode ser um deles Eu acho que vai sacar Eu não sei o nome de filme Meu Que eu gosto Ah, tá Um, dois, três Rapunzel 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 é o que? Rapunzel não, filme de cachorro Não é o nome do teu filme favorito Não sei, que eu sou de filme de cachorro Mas é de cachorro Filmo de cachorro E o meu, tu acertou, né? Porque a Marvel não é um filme Mas eu vou considerar como um filme, né, gente? Porque a Marvel é do Supra-Herói Eu tenho a novela aqui atrás Qual a sua matéria favorita? Rapunzel 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 Ah Já? Um, dois, três E Ciências Não, terror não É de cinema Que é o teu professor que ensina Que bota filme de cinema Eu esqueci É o teu professor É o meu professor É o meu professor É o meu professor Eu não sei Eu não sei É o meu professor A matéria de português Matemática Eu não sei Não, menina Mata Sim, mas é a matéria É o meu professor favorito Que? É o meu professor Vai saber a matéria de nada a ver Que é a matéria... Tá bom, eu acho que é ciência Eu vou deixar Eu não falei Eu não falei Qual era a matéria favorita Então eu vou deixar ela chutar Porque ela escreveu um negócio Nada a ver aqui Tá bom, eu gosto de ciências Ciências E o teu eu coloquei ciências A minha favorita é ciências Sempre falo lá E eu fiz o meu ciências Então a gente já sai como A gente tem que ir lá Ah Ah Qual a cor favorita? Eu tenho várias Então eu posso colocar uma Eu ensino Então eu posso colocar uma das aqui Eu vou colocar uma que eu acho que é de um livro Aqui ó Um, dois, três e... Bebe água Bebe Acertou Uma das minhas coisas favoritas é verde e água A minha favorita é verde e água primeiro E depois minha rosa Bebe Mas a minha favorita é bebe Mas a tua favorita é verde e água? Eita, quer dizer não A minha cor favorita é azul e bebe E depois rosa e bebe Mas primeiro é azul e bebe Evidentemente ela é cor E como eu não tenho cor favorita Verde e água? Ela é verde e água da chama favorita Porque eu gosto de roda e bebe Azul e bebe Verde e água Só não tem cor favorita Eu não tenho tipo E de favorita Então Tô com dois pontos Qual foi a menor nota que já tirou na prova? Eu duvido você acertar a minha Eu duvido você acertar a minha Eu vou colocar assim Vou colocar assim Eu duvido você acertar a minha Mas coloca aí Eu vou colocar a sua Um, dois, três e sete Eita mulher Eu queria ter Eu que tirasse a minha menor nota a sete Qual foi a minha menor nota? Zero Sabia A minha menor nota, gente Foi três Mas foi muito fácil Porque a mulher disse que é melhor Que tudo e tal Mas foi muito presente Eu ia botar nove Mas depois disso Minha menor nota foi três Minha foi zero Ela tirou três Ela tirou três Ela tirou três Provavelmente Próxima Quanto calça? Qual o número que calça? Uma Um, dois, três e Trinta e oito Trinta e oito Eu faço trinta e oito Trinta e oito Não é uma mãe? É Ela acertou Eu faço trinta e oito Eu faço trinta e oito Eu faço trinta e oito Eu tenho um sandalho Ela quer trinta e oito E eu vou colocar trinta e oito Ela usa trinta e oito Quarenta 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 Eu uso trinta e oito Trinta e oito eu acertei também tá bom qual sua rede social favorita? eu sou a Ludmila, digra viciada espero que ela saiba a minha também vai instagram eu falei toque-toc tiktok e a minha instagram qual a comida que você não gosta? a Ludmila sabe eu não sei a dela lembrei 1, 2, 3, canela aceitou eu coloquei canela, eu coloquei Erika olha o meu emoji eu odeio canela e o teu? o meu a Ludmila já aceitou eu sempre digo aqui nos vídeos eu também não gosto de cebola, eu odeio cebola tá 6x6, empático qual a data de anegraçado? mas só a data, né? é o dia, o mês e o ano 16 de março de 2010 5 de abril de 2010 eita, era 2 era 2, que viado era 2 era 2, desculpa, mas era 2 eu não falei ainda o meu, né? bora ver era 2 tem que ter a final, Denila 2 de abril de 2002 foi errado o meu acertei 10 de março de 2010 que eu sei que tá certo, né? acaba de ir ou não agora, 2 de abril acertou o dia acertou o mês mas em 2002 se eu nascesse em 2002 eu tinha 18 anos então, gente foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado então, deixa o seu like comenta escreva e aperta o sininho e compartilha o nosso vídeo não perde nenhum um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau